A empresa de transporte coletivo Falkman lançou em definitivo a nova tabela de horários da linha intermunicipal que faz o trajeto de Pomerode até Blumenau. Foram mais de 15 alterações nesta primeira etapa de testes, que teve duração de 45 dias. Alguns horários foram ampliados para os ônibus que saem de Pomerode em direção a Blumenau. Na parte da manhã, das 5h50 até as 6h50 da manhã, sairão ônibus de 10 em 10 minutos. Além da ampliação dos horários, alguns foram otimizados em função da demanda baixa de passageiros e acabaram sendo adiantados ou atrasados em ambos os trajetos. Todos esses horários foram alterados após vários pedidos da comunidade. Segundo o diretor da empresa, Peter Falkman. Nós percebemos uma demanda em alguns horários, principalmente da linha Pomerode-Blumenau, em que a cidade vem se desenvolvendo, a população vem utilizando mais o transporte. A gente percebeu que teria condições, teria espaço para uma revisão maior dos nossos horários. E também entendendo que uma das grandes reclamações do nosso usuário é o tempo de deslocamento entre o seu local. E isso nós gostaríamos de tentar priorizar agora. Então a gente, além de ter adquirido os ônibus novos, que têm mais conforto, a gente também buscou ampliação de horários, buscando maior velocidade no deslocamento. Porque a gente sabe que esse é o principal ponto para que o usuário mantenha o uso mesmo do transporte coletivo. Agora, a empresa está entrando na segunda etapa de testes, que irá avaliar o processo para os horários de sábado. O critério de avaliação será o mesmo do primeiro teste, na qual será estudado o fluxo de passageiros que irão usufruir dos novos horários implantados. Quando nós lançamos a alteração dos horários, a inclusão desses três horários, de segunda a sexta, uma das maiores consultas que nós tivemos dos usuários foi justamente para que a gente ampliasse também os horários de final de semana. Então, com isso, tentando atender novamente essa demanda, aí a gente não entende talvez como uma demanda, mas sim como uma solicitação. E vamos fazer o teste para atender essa solicitação, para ver se essa demanda seja o suficiente para a gente conseguir manter os ônibus. Então, a gente está ampliando agora, numa segunda etapa, os horários de sábado e vamos ainda fazer uma terceira etapa de horários de teste para os domingos também. E além da ampliação dos horários para o Intermunicipal, a empresa está buscando investir na nova linha de ônibus. Só para a linha Pomerode e Blumenau foram adquiridos dois novos ônibus. Nós estamos justamente pensando no conforto e na rapidez do deslocamento do nosso usuário. Nós adquirimos, além da alteração de horários, eu falei a questão dos ônibus também, que é outro pleito que os nossos usuários têm. E compramos dois ônibus seminovos com ar-condicionado também, que vão estar atendendo, principalmente na nossa região, que é bastante quente. E vão estar atendendo aí com mais conforto no usuário. Vai ser um teste também, porque o ar-condicionado também gera sua polêmica, né? Entendemos que tem pessoas que são favoráveis, tem pessoas que são contra. Mas enfim, também é tudo uma questão de teste. A gente está tentando buscar justamente ajustar e atender melhor o nosso passageiro. A tabela completa com todos os horários está disponível no site do Jornal de Pomerode. Jornal de Pomerode.